Pabllo Marçal no Inteligência Limitada comentando sobre o pior episódio do Inteligência. Não sei se vocês sabem, mas tem um corte por aí, onde o Vilela fala que um dos piores episódios que ele já gravou foi com o Pabllo Marçal. Parece que teremos um confronto aqui agora? Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Vamos ver isso! E o lance do outro vídeo famoso, aquele do... Não pergunta como, não como? A pessoa vai na palestra? Só fala seu nome como. Letícia, Santa Cruz, Cabo de Paribas, Pernambuco. Clássico? Como? Como? Calma, uma vez na sua palestra. Não, a gente fala a coisa, é porque você não entendeu, tem que sair. Eu sei! E aí a pessoa vai, um quer fazer pitch, o outro quer contar história. A galera quer se vender, né? Não, tudo bem, eu também quero. Eu não sou contra não, mas se eu só começar com como... Eu não sou contra não, eu só não deixo. Abra um momento, eu explico. Olha, como que é essa parte? Você abre pra fazer pergunta. Tá. Cara, não tem... Chat, isso é a casa do Pabllo Marçal, né? Olha a garagem do Pabllo Marçal, chat. Vamos lá, ó. Isso aqui, aqui à direita, carro preto aqui, ó. É um carro elétrico, né? Porque tem aqui a tomada do carro aqui, ó. Isso aqui é um Bentley, se eu não me engano. Isso aqui é um... É um renegade aqui, no caso. Estou ostentando. Tem ninguém, eu não conheço ninguém que abre uma palestra no meu nível, no nível que eu tô aí, que não é nada ainda, mas no nível que eu alcancei, eu não conheço ninguém que dá um microfone pro povo. Qualquer um, aliás, não me pergunta. Não, eu conheço. Você conhece? É que eu não vou muito, né, nessa palestra. Mas normalmente não é... Não tem, cara. É um negócio sempre manjado. Eu deixo qualquer um fazer pergunta. doido, maluco, qualquer um. Só tem um problema. Você tá no meio ambiente, tem que começar a ir direto no como. Se a pessoa falar por quê, tá valendo. Tá. Se ela falar quando, também tá. Só que eu quero o seguinte, sem história. Aí um cara compilou esses cortes que foram... Ah, entendi. Tipo assim, como é que você se chama? Letícia. Então você não vai falar mais... Aí, junto com os cortes, você tinha que começar aí nesse vídeo. Coloca aí. Não, não, não. Fala uma coisa, como você se chama? Letícia. Você não vai falar mais. Opa. Não, é inteligência emocional pra você entender. Você vai lidar com isso. É um negócio top. Até pra você assistir, tá gravado. Uma pergunta. Qual que é a pergunta? Tá, tá, tá. Ele perguntou sobre o que você tava estudando, né? Pergunta, pergunta. Aí eu queria saber com você. É aquele que você chega e vai derrubando tudo também. Ah, lá é intencional. O que era aquilo lá? Aquilo lá dentro do... Quem acreditava que não era intencional? É DP, que eu já fiz 142 turmas. E ali é um momento que eu mostro a ira de Jesus. Dentro do templo, que ele derruba tudo. Tá revoltado. É, a maior parte das pessoas, elas são boazinhas. É por isso que elas não prosperam. Tipo, se é Raul meu, eu preciso de dinheiro que emprestado a pessoa dá. Entendi. Eu preciso que você fique aqui comigo sem... O Pablo Massal tá errado. Vou... Aqui, atenção. Vou revelar por que o Pablo Massal tá errado. Ele tá falando aqui. As pessoas são boazinhas. Eu entendo o argumento, mas não é esse o problema. Hein? Ó, vamos lá. Se você já foi numa palestra dessa e não foi obrigado pela empresa, porque acontece muito, tá? E tem empresa que contrata palestrante aqui e te obriga aí. Se você foi pagando, você vai... Ai, de concordar comigo. No Brasil, não é que as pessoas são boazinhas. Elas querem um jeito de ganhar um dinheiro fácil. E o jeito mais fácil de ganhar dinheiro fácil no Brasil é se associando com quem já ganha dinheiro. Então, nesses lugares... Não é que essas pessoas são boazinhas. Elas estão literalmente assim, ó. De quem que eu puxo o saco aqui pra poder criar o network? Não é. Não tem assim de que as pessoas são boazinhas. Não é isso não, mano. Cuidar da sua vida. Sabe assim? As pessoas são tão boazinhas. Só que ninguém prospera com isso. Você só é roubado. E aí eu tava mostrando que se Jesus teve aquele... Aquele acesso de ira, qualquer pessoa tem que ter também. Em algum momento? É. E eu não gosto de ficar postando as coisas do IP, mas aí na hora que eu vi já tava a postada e virou o corte mais assustador de todos. E aí fica todo mundo... Ó, se você for atenção, isso aqui é uma estratégia, sabia? A estratégia que é... Eu falo de um ambiente que é secreto. Você vê que ele vive falando assim, ó. Eu não gosto de postar esse negócio lá do não sei o que lá. Porque gera o que eles chamam de gatilho mental da curiosidade. Gatilhos mentais! E aí... Vai ter aquela pessoa que vai ter o estalo de falar. Por que que ele tá falando, hein? O que que é isso, hein? Como é que é pra participar? Custa quanto o dinheiro? Gente, vamos lembrar. No Brasil, muita gente é pobre, mas tem uma galera que tem dinheiro pra caralho. Aí essa pessoa fala. Quero entrar. Quero entrar. Clube de gente rica puxando o saco um do outro. Total. Todo mundo impressionado com a cara das pessoas. Depois, lá tem mentorados lá que compram mentoria. Por dizer isso que eu também... Inclusive, Vila... Tá vendo? Tá vendo? Você me ajudou, cara. Vendeu a mentoria. Porque você falou um dia que eu fui seu pior entrevistado. É, aquela entrevista lá. Assistiu lá, casa. Mas é uma oportunidade de você ser confrontado. Sim! De você ficar com raiva de mim. Você falou aí. Não fica lendo os comentários. Vem, eu gosto demais de ler os comentários. Ah, não, cara. Mas por que? Tô xingando, hein? O que que é? Não sei, eu não tô lendo. Eu não leio. Você não lê? Eu tô aqui no papo, cara. Você não presta atenção. É, você tira o foco do papo. Mas o vilão não lê, mas ele fica. Paquito, como é que tá o chat? É verdade ou não é? Revelado. Fred from Hell virou membro. Obrigado, querido. Mandíbula que vê. É, só mandíbula. Cara, eu gosto. Você não sabia o que era podcast. Chegou lá de... De gaiato. De gaiato. E a gente queria conversar. E a conversa não avançava. Sabe o que aconteceu? Mas você foi depois lá. Foi. E foi legal. E de mim. É. Mas por que foi bom isso pra você? Porque um cara que te assiste... Sei. Quando você falou ele, foi o pior cara. Você falou umas três vezes. Não, e eu achei legal que você levou na boa. Foi espiada e tal. Ao contrário disso, te deixar puto. Não, você entendeu o que... Gente, ó. Bota a cor na cabeça de vocês. Quando vocês ficam grandes o suficiente pra ir num vilela da vida, num flow. Gente, não tem mais marketing ruim. Se você tiver algo pra vender. E o Pablo Massalho tem, né? Cara, não tem mais coisa ruim. Gente, eu não esqueço nunca. Eu trabalhando como um influenciador de Instagram na minha cidade. Aí fui fazer eu mexendo uma loja de carros, né? Compre, feirão. Não compre carro hoje. Sabe essas paradas? Não compre carro hoje. Não compre carro hoje. Compre só sábado que vai ter uma promoção aqui na loja tal. Eu não esqueço nunca do dia que eu estava lá no sábado. Que chegou um cara, apertou a minha mão e falou assim. Eu estou comprando um carro e comprei por sua causa. Eu fiquei o quê? Ganhei um percentual desse carro? Não, né? Mas tipo assim. Gente, é possível, mano. Então assim. A gente não fala do Pablo Massalho que tá botando dinheiro no bolso. Quanto ano, porque um dia numa reunião, eu tenho uma mentoria que chama o conselheiro. Sei. As pessoas, elas andam comigo quatro meses. Inclusive eu dou a senha da empresa pra eles. Eles entram. Tá vendendo. Tá. Tem acesso a tudo? Tudo. Eu vou viajar, eles estão comigo e tal. E aí o cara falou, cara, você não sabe como é que eu cheguei até aqui. Aí eu falei, como? Cara, eu gosto mais do Vilela. Aí eu tô lá assistindo o Vilela e o Vilela falou. Ele foi o pior cara que passou no meu podcast. Aí ele falou. Esse cara é muito ruim mesmo. Deixa eu ver quem é. Foi assim? Aí ele foi atrás. Aí bateu o meu nome, viu que tinha uma turma do médico. Ontem no Twitter tinha um cara falando isso. Ele falando que depois que viu... Porque o Pablo Massal tá indo no coisa, né? No Cariani, no Doutor Renato. Ele falou. Bicho, eu não suporto o coach. Mas depois de ver o último vídeo do Cariani com o Pablo Massal. Eu até comprei o livro dele. Aí eu fiquei só. Meu Deus do céu. Gente, ai é foda. MDP. Eu vou lá. Em três vídeos comprou. MDP é 20 mil. Você tá zoando. Então você já me deu 20 mil já saída. E aí ele lá dentro comprou o concedente de 250 mil. Porra. Ele falou, mano, o Vilela soltou esse código. Eu falei. Ou ele é o pior cara que existe. Ou então eu quero saber qual é a cabeça desse cara. Aqui é a cozinha. Dona Rai. Tudo bem? Tudo bom? Aqui é a cozinha. Eu curto demais a cozinha. Ver as frutas, cara. Eu gosto de estar sempre cheio. Hoje... Aqui é romano? É uma feira, é uma feira. É. Que bonito, olha. A gente gosta muito. Uma banana estranha aqui, olha. Essa banana, né? Essa banana aqui é do... Diferente, né? É do condomínio nosso aqui. É daqui mesmo? É daqui pertinho onde eu vou lançar um condomínio aqui em Alphaví. O filho da mãe tá vendendo um condomínio, chat. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Sério, ó. Cara, tem quatro... A gente já viu quatro minutos e meio desse vídeo. Ele já vendeu três coisas aí. Vocês viram? Mentoria um, mentoria dois, três... Agora o condomínio não foi quatro. Quatro? Caralho. Ganha e ganha. Normalmente você come aqui ou... Olha aqui todo dia, né? Mesmo que você tá em trabalho, volta pra cá, come... Trabalha, volta pra casa na hora do almoço. É. Boa. Minha moça, nossa moça! O miserável é um vendedor! Tá aí, Pablo Marçal. Não para nunca. Máquina de vender. Se inscreve no canal. Aqui tem vídeo todo dia. Aqui um vídeo só pra menos. E tchau. Obrigado. Tchau.